Elas são cerca de 105 milhões. Sim, elas, as mulheres. Entre trabalhadoras, donas de casa e empresárias, a presença feminina é uma realidade em várias áreas da sociedade de hoje. Mas será-se na política? Elas também têm ganho espaço? Eu acho que está faltando mais um pouquinho, né? Os homens ainda estão prevalecendo ainda, mais do que as mulheres. Acho que as mulheres poderiam estar mais participativas. Acredito que esse número poderia dobrar, né? Acho que quanto mais mulheres na política representando nosso estado, nosso país, seria bem mais interessante. Porque assim, mulher tem um pouco mais de sensibilidade para os problemas sociais que tem na nossa cidade, nosso estado, nosso país. Para as eleições municipais de 2016, no Piauí, são mais de 2 milhões e 300 mil eleitores aptos que deverão escolher os próximos prefeitos e vereadores dos 224 municípios do estado. E aqui no eleitorado, a maioria também é formada por mulheres. Aqui no Piauí, há uma ligeira diferença para mais da quantidade de eleitores do sexo feminino, né? No que tange a Teresina, existe também essa diferença que é ligeiramente acentuada, né? Alguns pontos percentuais a mais de mulheres em detenimento do eleitorado masculino, né? Se no estado todo a diferença gira em torno de 3%, ou de 2% a 3%, aqui na capital chega a quase 5% a diferença de eleitores femininos a mais do que eleitores masculinos. É uma pequena diferença, mas é uma diferença que demonstra que os candidatos, os partidos, as coligações, precisam estudar esses dados para elaborar o seu plano de metas e de gestão e de propostas para convencer essa determinada parcela da população. Mesmo com tantos votos nas urnas, as mulheres ainda são minoria na ocupação de cargos políticos. Poucas mulheres se destacam nesse cenário. Segundo este especialista, existem fatores que contribuem para a pouca presença feminina na política. Historicamente, o espaço da política é um espaço muito atrelado ao homem, né? Ao espaço público, então, isso é um primeiro... Você precisa desconstruir essa ideia de que política é algo do homem, né? E, por outro lado, também tem as razões de ordem organizacional e institucional. Por exemplo, os partidos políticos. Historicamente, eles são controlados por lideranças que são homens, que fazem carreira política. Você tem aí lideranças nacionais, estão aí 20, 30 anos, controlando os partidos. E quem controla o partido controla o fundo partidário, controla as listas partidárias, que são as listas de candidaturas, controla as estratégias eleitorais. Então, realmente é um controle muito forte. E também o financiamento da campanha. A gente tem um impacto um pouco agora da mini-reforma, a gente precisa acompanhar o que vai acontecer em 2016. Mas, até hoje, os homens são muito mais financiados do que as mulheres. Têm sido muito mais financiados. E isso tem um impacto no sucesso eleitoral. Ainda de acordo com o cientista político, nem mesmo uma lei de cotas para candidaturas resolveu essa desigualdade, onde é previsto um mínimo de 30% para o registro de candidaturas femininas. Mas é um limite mínimo de 30% para o lançamento de candidaturas. Então, ainda tem uma série de candidatos que têm zero voto. Ou seja, são candidatos que nem votam nelas mesmas. Ou seja, elas ocupam essas listas somente para atingir o critério formal dos partidos e das coligações. Então, realmente é um limite. Se tem pensado muito na questão dos 50% da ocupação dos cargos, que seria, na verdade, o ideal para dar um equilíbrio entre mulheres e homens.